Turminha, então vamos lá, tia Carla vai pedir pra vocês pegarem essa folhinha aqui agora, ó, essa folhinha. Vamos, minha voz! Meijão, vou pegar a folhinha, não tem nada. É, mas eu tô jogando aqui, tá só o queimado. Isso, Alice, muito bem! O Pedro, pegou a folhinha, Pedro. Muito bem, Pedro! Pra realizar essa atividade, a tia Carla vai precisar daqueles palitinhos de picolé, que a tia Carla mandou no kitzinho e tia Alomão. Os palitinhos e cola, cola branca. Esse é a gente palitinho e cola. Ah, tá, meu papo, a tia Carla não conseguiu. Olha! Não precisa não, vou pegar. Eu vou pegar. Deixa aqui a cola e eu tenho que achar onde eu vou guardar dentro do meu ombro. Pegaram, meus amores? Ó, a folhinha, os palitinhos, isso, e a cola. Muito bem! Só um minutinho. Tem quantos, vai? Um, dois, três, quatro. Quando a tia é voltada, você me chama. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê? Cinco só. Então, tá. Palitinho. Eu sei! O que é que eu vou fazer? Oi, Samuelzinho! E aí, você lançou, Samuel? Sim. Muito bem! E aí, Samuelzinho, a tia Carla agora vai fazer a atividade na folhinha, tá bom? Ó, essa folhinha aqui, ó. Essa folhinha. Ih, eu não acabei de fazer o meu ombro, não. Oi? Eu acabei de fazer o meu ombro, não. Tô voltando do verde. Ah, faltou? Calma aí, que a tia Carla vai pegar aqui o meu ombro também. O do verde? O do verde? Tá bom, vamos concluir então, ó. Lá no verdinho, a letrinha aqui é qual? A! Ah! Coloca a letrinha A lá no quadradinho em branco. O quadradinho que está em branco. Vou colocar mais pra baixo. Você vai colocar a letrinha A lá no quadradinho em branco. A! Coloca a letrinha A lá no quadradinho em branco. Depois você vai colocar a letrinha A. Do ladinho da fogadão A. Coloca a letrinha A. Você vai colocar a vogal A. Coloca aí a vogalzinha A. A. Eu já botei. E depois a vogalzinha U. U lá em cima das... U. 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 Eu já fiz. Isso, agora você fez todos. Terminou? Fez todos? Ó, faz o dedinho pra tia, se você já fez todos os quadradinhos. Cadê a mãozinha? Te agarram o tabela. Você já terminou? Faz o dedinho aqui, ó. Papo firme. Ah, muito bem. Parabéns. Fecha o dedinho e pega agora aquela folhinha. Nós vamos fazer a atividade agora lá na folhinha. Essa folhinha aqui, ó. Qual é a data? O dedinho é essa? H. H. Qual é a data? Oi, Manuel. Qual é a data? Essa folha aqui, ó. Folha. Tá com a data de hoje, dia 21. Isso. Essa aí, Samuelzinho. Muito bem. Essa folhinha aí vai falar das formas geométricas, de uma forma geométrica especial. Calma aí, só um minutinho. Ó, essa folhinha aí, nós vamos fazer atividade da forma geométrica. E tem quatro lados iguais. Um, dois, três, quatro. Tem quatro lados iguais. Quem sabe o nome dessa forma geométrica? Quadrado. Quadrado. Muito bem. Muito bem, turminha. Quadrado. O quadrado. Eu trouxe hoje aqui alguns objetos que têm a forma de quadrado. vamos observar aqui. Eu trouxe, ó, um pratinho de brinquedo. Ele tem, ó, quatro lados iguais. Quadrado. Eu trouxe aqui também uma caixinha. Olha a tampinha da caixinha. Ela também possui quatro ladinhos iguais. E eu trouxe aqui uma vasilha também, quadradinha. Tem quatro lados iguais. Está na forma de um quadrado. Viram quantos objetos? E o que mais que têm a forma de um quadrado? Quem sabe? Uma figura aí. Quem sabe? Não. Oi? Fala de novo. Tem televisão. Isso. O que mais? Oi? Computador. Isso. Oi, Samuelzinho. Caderno. Caderno. Caderno tem... O caderno é retangular. Ele não é quadrado. O retângulo, a tia vai falar um outro dia, tá bom? A tia hoje, porque tem as coisas que têm quatro lados iguais. Todo mundo tem um caderno. O caderno. Isso. É uma caixinha? Não, é uma caixinha de montar. É uma caixinha. Uma caixinha. Muito bem. E o Pedro falou o quê? Potinho de Danone. Ah, o potinho de Danone também é quadradinho. Muito bem. Eu tô bem... Eu tô bem... Eu tô bem... Eu tô bem... Isso. E Alice, tem alguma coisa aí com formato de quadrado? Porta joia. Não entendi. Porta joia. O porta joia. Muito bem. Tem também, ó, o dado que a gente joga e tem os números pra marcar, pra acertar. O dado também é quadrado. O quadro de pintura. Existem várias. Eu tenho. Tem, então, vários objetos que possuem a forma de um quadrado. Não é mesmo? Ó, agora vocês vão pegar a folhinha, colocar o nomezinho de vocês, lá na linha, lá no espacinho aqui em branco da linha. Coloquem o nomezinho aqui pra vocês. Tá bom? A tia vai distribuir a folhinha aqui na salinha e já volta, tá? Aqui tá aqui no banco. Estão, entendi. Não é mesmo? Não é mesmo? Tá tudo muito. Pera aí, ó. Lata. Lata. Lata de... Lata e nata. A tia Pena não pediu pra você fazer um quadrado aqui, não? Lata estranha. Existem os objetos que parecem um quadrado estranho. Como eu disse? Lata... Lata... Isla é... Isla é de... Ilha. Ilha. Desce assim. I de... Ilha. Úncer é de ilha. Ilha de abacaxi. Abacaxi de ilha. Ilha é de abacaxi. I de abacaxi. Eu nem te abacaxi... O patinho foi abacaxado, e foi abacaxado ainda mais. O patinho foi abacaxado, e foi abacaxado, e foi abacaxado, e foi abacaxado ainda mais. O patinho foi abacaxado, e foi abacaxado. O patinho foi abacaxado, e foi abacaxado ainda mais. O patinho foi abacaxado, e foi abacaxado ainda mais. O patinho foi abacaxado, e foi abacaxado ainda mais. O patinho foi abacaxado ainda mais. O patinho foi abacaxado ainda mais. Mas, primeiro, nós vamos passar para a atividade de baixo. Este espacinho, vamos passar para a atividade de baixo, tá bom? Vamos ver o que está dizendo embaixo. Ligue os pontos seguindo a ordem numérica para formar a forma geométrica estudada. Ligue o último número ao primeiro. Aí tem o número 1, 2, 3 e 4. Na folhinha, está pedindo para vocês começarem pelo último. O último número é o numeral 4. O numeral 4. Tem uma setinha nele. Vocês vão subir para o numeral 1. Ó, subam para o numeral 1. Passam aí. Deixa subir para o numeral 1. Pode ser com o numeral 1, tá? Pode ser com a canetinha colorida, bora. Passa a pausinha. Pode ser com a canetinha colorida. Vou pegar o numeral 4 e subir para o numeral 1. Gatinho também. Como é que vai ser com a canetinha colorida? Como aqui? Isso, fizeram, ó, do 4 para o 1. Vou pegar o 4. Vou pegar o canetinho. Eu peguei a canetinha. Isso. Eu pego. Pronto. Ó, do 4 vai subir para o 1. Aí agora, ó, 1. 2. De que é para o 2? Tia. Já fiz. Tia. Oi, meu amor. Já fiz. Então, ó, do 4, colocou no 1, colocou no 2. Tem que fechar. Depois no 3, 4, 4. De novo, ó, 4. 1, 2, 3. E retornou para o 4. E retornou para o 4. Filhinho do Pedro. Parabéns. E Alice? Fez? Parabéns, Alice. E o Samuelzinho? Fez, Samuel? O que é que é que é que é que é que é o quadrado? Isso. Mostra, tia. Nós fechamos todos os pontinhos. Parabéns, Samuel. E formou a forma geométrica quadrado, que tem 4 ladinhos iguais. Agora, vamos pintar o quadrado? De lápis de cor ou de cê? Vamos pintar o quadradinho. Vamos! Pintar o quadradinho. Vamos pintar o quadradinho. Vamos pintar o quadradinho. Vamos pintar o quadradinho. Pintar o quadradinho. Pintar o quadradinho. Pintar o quadradinho. Tchau. Ô, tia, eu já acabei, tia. Ô, tia. Minha cara? Já acabei. Tchau, tia. Tchau, tia. Muito legal, pintou colorido. E a Liz, pintou? Tia, pintei. Mostra, tia, minha linda. Tia, pintou colorido. Que lindo. E o Pedro Lucas, pintou? Pintou não, Pedro? Seu quadradinho. Pintou quadradinho. Mãe, o adulto que está aí, próximo de vocês, é pra passar a colinha aqui no palitinho, ó. O adulto vai passar a colinha no palitinho e vocês vão colar na colinha assim, ó, com cima. É pra passar a colinha no palitinho. É pra passar a colinha no palitinho. O adulto vai passar a colinha e vocês vão colar aqui em cima o primeiro palitinho, aqui. É pra fazer um quadro, tia? Passar a colinha no palito. Mas é, que eu falei um quadro com o palito. Ó, a mamãe vai passar a colinha no palito e você vai colar aqui no espaço em branco, ó. E sim. Eu vou fazer um aqui também, pra mostrar a vocês, ó. Colas, bim, bim, bim. Pula, bula, pula, pula, pula e fa-filula. Pula, 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 pula e fa-filula. O gatinho lá de casa, ele pula, pula, pula. É nosso mundo caminho. E nosso mundo vai dar, é nosso mundo caminho. Turminha, ó, a tia tá colando pra vez. Já colei o primeiro, o segundo palitinho. Vamos lá. Todo mundo fazendo. Ô, mãe. Me ajuda a fazer um cadastro plástico com palitinho? Ó, turminha, ficou assim, ó, tá? A Carla já colou aqui os quatro palitinhos, formando um quadrado. A forma geométrica quadrado. Passa a cola aqui no palito. Manda. Segura o palito com uma mão e passa a cola com a outra. Tá saindo. Aperta. Ixi, eu tô aberta. Samuel. Espera aí. Vamos botar aqui o avento. Ih, não vai dar. Pronto. Foi. Aperta. Aperta. Aperta, já colou? Sim. Pô, tá colado aqui. Aperta. Que lindo. Parabéns, Pedro. Aperta, já colou. Aperta, já colou aqui. Aperta, já colou aqui. Número quatro. Número. Número um. Certo. Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Aí não vai. Tem que passar a cola aqui no... Um, dois, três, quatro. Cola embaixo. Alice já fez? Aperta aí, até colar. Faltam a Alice e o Samuelzinho. Alice, colou a Alice? Que lindo! Que legal! Que legal! Tia, já está bem. Bem, Samuelzinho. Sim. Muito bem, Samuel. Ó, formou o quadradinho aí? Sim, 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 sim. Isso. Pode pensar o quadradinho? Isso, vai formar o quadradinho. Sim. Gente! Você fez o seu, Samuelzinho? Sim. Muito bem, parabéns. Ó, então coloquem pra secar, tá bom? Que o palitinho não caiu, pra ele ficar bem fino comigo. Já estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Hoje nós aprendemos a forma geométrica quadrada. Quadrado. Muito bem. E também nós aprendemos a junção da vogalzinha A com a vogalzinha U. Que forma a U. Nós aprendemos também a junção da vogal E com a vogal U. E é U. E também a vogal U com a vogal I. Que legal, turminha, ó. Um grande beijo. Fiquem com Deus, ó. Até agora, ó. Façam uma tarefinha de casa com muito capricho, tá bom? A tarefinha de casa, ó. Vocês irão cobrir as vogais A, B, I, O, U. Cobrir. Vou copiar na linhazinha as vogais minúsculas, as vogais maiúsculas. E embaixo, vocês irão escrever a letrinha inicial do nome de cada desenho. Aí, Té, avião. Avião começa com que letrinha? A, elefante. Elefante começa com que letrinha? E a próxima? E o, e o, e o, e começa com a letrinha A, e o, e a próxima? Ó, bêlhlara começa com o a letrinha A, o, e a última? Urso começa com a letrinha A, o, faça com bastante cá, bicho, tá bom? Ó, grande beijo. Até amanhã Tchau Beijo, beijo, beijo Tchau